Boa noite, agora são 10 horas e 36 minutos. Voltamos a informar sobre o acidente com o avião monomotor que caiu numa casa e matou sete pessoas em São Paulo essa tarde. O avião pertencia ao executivo Roger Anhele, ex-presidente da mineradora Vale. Parentes confirmaram agora há pouco que ele e a família estavam no avião. Morreram no acidente Roger Anhele, a mulher dele, Andréia, o filho João e a namorada, a filha Ana Carolina e o marido Parres, além do piloto. Roger Anhele era um dos executivos mais respeitados do Brasil. Roger Anhele tinha 56 anos. Nasceu em São Paulo, cursou economia e por quase duas décadas trabalhou no Bradesco, até ser diretor do banco. Em 2001, assumiu o comando da mineradora Vale do Rio Doce, uma das maiores do mundo, onde permaneceu até 2011. Sob o comando de Anhele, o lucro anual da companhia saltou de 3 para 37 bilhões. Famoso pelo temperamento forte, Anhele deixou a Vale por divergências no primeiro governo Dilma Rousseff. Após uma temporada nos Estados Unidos, fundou a AGN Participações, empresa de investimentos na área de mineração. Em 2012, foi eleito um dos quatro melhores executivos do mundo por uma universidade norte-americana. E no ano passado, chegou a ser cotado para a presidência da Petrobras após a saída de Graça Foster. Você terá outras informações amanhã nos telejornais da TV Globo.